A Batista, pela confiança que está sendo dada a mim, eu tenho a dizer que nós vamos ter que trabalhar muito forte, todo mundo quer ser campeão, todo mundo quer o acesso, todas as equipes, todos falam nisso, mas afinal de contas as duas equipes que sobem são as equipes que erraram menos, contrataram melhor, foram mais competentes e em cima desses atributos nós vamos tentar trabalhar isso nessa perfeição. É o meu perfil, gosto das coisas certas, estou muito satisfeito pelos contatos que a gente teve e vi as reuniões desde ontem, me mostraram bastante positivos, isso é importantíssimo porque tem que ter esse elo de ligação, diretoria, comissão técnica, torcida, jogador, enfim, tudo tem que se unir, ninguém ganha nada sozinho, ninguém tem competência suficiente para fazer as coisas sozinho, é um esporte coletivo e que a gente tem que aprender a lidar com os defeitos uns dos outros, com as qualidades, saber suportar um ao outro e em cima dessas dessas coisas, a gente conseguindo alinhar tudo isso, fatalmente nós vamos conseguir vitórias. Então vou estar trabalhando para isso o tempo inteiro, já vi que o presidente e o Batista são homens equilibrados e que vão me ajudar nessa. Eu não vim aqui carregar uma situação de que eu vim subir o time, nada disso. Quando nós subimos, nós tínhamos uma equipe, uma comissão, nós tínhamos um diretor de futebol, um presidente e todos trabalharam forte, a torcida nos apoiou tremendamente e todos tiveram a sua participação, a imprensa me deu até um troféu para a nossa comissão, você lembra disso? Então está lá no nosso quarto, meu filho Lucas, que trabalhou aqui comigo, com muita honra, enfim, é o que a gente vai tentar fazer de novo. É impossível? Não é. É possível a gente fazer isso. Então, sendo pessoas de raciocínio, que a gente tem que ser, porque futebol é muito inteligente, é muito dinâmico e a gente tem que ter estratégias. Eu lembro muito bem quando nós fomos jogar contra o Uberaba, Uberaba, lá em Uberaba, e nós fizemos uma reunião e o nosso time já estava ficando no limite, já no finalzinho, eu estava percebendo que nossa equipe estava cansando já, no finalzinho do campeonato. nosso time trabalhou muito, só no mundo, em alto grau, e a gente então teve que arriscar. Eu levei o time reserva para lá, deixei os jogadores titulares aqui descansando, porque é uma viagem da equipe Uberaba muito grande, para a gente apostar nosso acesso no outro jogo dentro de casa com o time descansado. Fomos lá, quase conseguimos ganhar lá, e voltamos e conseguimos a vitória, que era o nosso objetivo principal. Mas antes disso, passamos muitas pressões, porque as pessoas começam a falar, pô, está entregando o campeonato, está entregando o jogo, tem um ponto de reserva numa etapa dessa, mas se eu fosse o time titular, eu ia talvez não ganhar o jogo lá, cansar o time e vim para cá com o time descansado, então eu tive que decidir. Ou eu fazia o que o torcedor queria, ou um trabalho de equipe com inteligência. E, graças a Deus, deu certo, conseguimos o acesso, isso ficou marcado. Hoje, a quantidade de pessoas mexendo comigo aqui de Muriaé nas redes sociais é uma coisa muito, muito significante, importante para a carreira da gente. Eu posso dizer que eu estou na minha casa.